Fala galera, bem-vindo ao nosso canal CodianCoff. Meu nome é Drew, vou estar passando aqui conteúdo para vocês a respeito do ITQ em desenvolvimento de interface gráfica, perfeito? Vamos dar sequência a nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai criar um programinha, uma interface gráfica para soma de dois números, certo? Como se fosse uma calculadora, só para soma de dois números apenas, para a gente fixar todo esse conteúdo que a gente aprendeu a ir para trás, certo? Então vamos começar aqui, já criei meu strada aqui com o nome de soma, certo? Vou importar a nossa biblioteca Tekinter, perceba que na IDL já tem um autocomplete que ajuda bem, certo? Vou importar o meu bibliotecar, certo? Então vou começar criando aqui a minha, a minha, eu vou dar o nome de dejanela, perfeito? Então vou colocar aqui janela, para receber o nosso, nosso tk, receber a nossa biblioteca Tekinter, certo? Nossa janela, vou colocar um título para ela, então janela.title, vou dar o nome para ela de soma, perfeito? Essa janela da gente, vamos colocar aqui um tamanho para ela, vamos definir um tamanho, primeiro ponto geométrico, definir um tamanho para ela aqui já, vou colocar a minha aqui, 400, 400, 400 por 400, certo? Perfeito? Vou dar uma janela, configure isso aqui também, Então a nossa janela, vou colocar um background nela aqui, back, vou colocar a minha como azul, vou colocar um blue aqui, beleza? Azul nela, perfeito? Pois bem, vamos criar aqui o nosso janela, e loop, vai ficar no loop infinito, certo? Pois bem, então vamos lá, vamos lá, deu um erro aqui, deixa eu ver o que é, assim, importei aqui, ó, isso aqui não existe, vou estar trabalhando com objetos, é, testando aqui então, perfeito, então está criada a nossa janela com o nome soma, a cor que a gente definiu, que é azul, certo? Deixa eu ver o tamanho, 400 por 400, perfeito? Pois bem, até aí nada de novo, todos esses conceitos a gente já viu em aulas anteriores, deixa eu ver se aqui, ele vai precisar de bem espaço, pois bem, então vamos começar aqui, criando a nossa, o nosso primeiro, a nossa primeira janela para digitar o primeiro valor, certo? Vou colocar como entrada 1, o nome que eu vou dar para mim aqui, certo? Vou criar aqui a nossa label, certo? Vou colocar aqui, essa label vai receber a nossa janela, certo? Vou colocar um texto para ela, qual que é o nome que eu vou dar aqui, ó, certo? Isso aqui vai se chamar número 1, vou colocar como número 1, ou seja, é o primeiro valor que a gente vai digitar. Vou dar um background para ela aqui, vou colocar um yellow, certo? Vou colocar um amarelinho aqui, perfeito? Vou colocar um background para ela aqui, como red, vamos dar um efeito aqui, como red, certo? Vamos empacotar, vamos empacotar toda a nossa label, vou mudar aqui um padding para ela aqui, definir um tamanho que é igual a 5, certo? Pdxx aqui, vamos colocar igual a 5, e o nosso pad, vamos colocar igual a 4, para não ficar muito grande, perfeito? O nosso i, pdxx vou colocar igual a 5, Certo? O que mais que a gente pode definir aqui também? O nosso Entrada 1 Colocamos aqui o nosso padx, nosso padx 4, padx, falta o ipad, perfeito? Vamos colocar aqui também, com o tamanho de 5, para ficar todos na mesma largura, perfeito? Vamos colocar um fio aqui também, receber aqui um tk.x, Pois bem, então a nossa primeira janela com a nossa entrada de texto, está criada, perfeito? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma janela, certo? Uma janelinha para essa entrada de texto, perfeito? Porque a gente criou ali um label, certo? Agora vamos criar uma janela para essa entrada de texto aí, colocar como e1 também, perfeito? Então esse e1 da gente vai receber aqui um tk.entre, que é a nossa entrada de texto, certo? Você vai receber uma janela, perfeito? Vamos empacotar esse e1 também. Vamos empacotar ele. Perfeito? Então vamos colocar um fio para ele aqui também, para ficar bem... Lembrando que todos esses conceitos que eu estou utilizando aqui, a gente já chegou a ver, tem no início aí, perfeito? Então quem estiver olhando esses nomes, está reconhecendo o que é, só está um, chega na nossa playlist e retorna algumas aulas aí que tem esses conceitos aí para trás aí, perfeito? Vou colocar um pad para ele aqui também, vou colocar 5. Vou colocar igual a 5 também, vou colocar igual a 5. Pois bem, nós criamos aqui a nossa segunda entrada de texto. Deixa eu só ver se está tudo ok. Vou colocar aqui, tem uma pequena taxa e erro aqui na nossa linha 9. Agora daqui a pouco eu vejo aqui, algo ocorrido. Ground for ground e 1.pec, deixa eu só verificar. Perfeito? Deixa eu testar aqui agora. Pois bem, está ok, faltava o código TF8 ali. Então galera, a gente criou nossa label aqui, primeiro aqui, com o número 1, e aqui a gente criou uma entrada de texto, percebe? Porque a gente pode digitar valores aqui, perfeito? Então aí a gente não acabou de criar as ações. Então a gente vai criar a soma de dois números, perfeito? Então eu criei para 1, vou criar para o segundo. Vou copiar, vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V aqui, para já não tapar, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Perfeito? Então esse aqui eu vou alterar o nome para a entrada 2, perfeito? Só preciso alterar o de vocês para a entrada 2 aí também. Ou refaça um código para estar decorando, certo? Então eu apenas alterei aqui o nome para a entrada 2, deixa eu testar, para não ficar muito extenso. Perfeito, o número 1 aqui vai ser o número 2. Então, pronto, está criado as nossas duas entradas aí, perfeito? A soma de dois números, que é o que a gente vai criar. Então o que falta a gente fazer aqui agora? Criamos as nossas duas entradas, vamos criar uma caixinha aqui embaixo para colocar a resposta, certo? Então a gente tem que criar uma caixinha para a resposta e um botão para a gente clicar para efetuar a operação, perfeito? Então vamos criar isso aqui agora. Então primeiro eu vou criar a caixinha onde vai conter a resposta, certo? Vou criar uma caixa ali então. Então essa caixinha vai fazer o que? Vai receber o nosso tk, que é a nossa .label, certo? Ela vai receber novamente aqui a nossa janela, que é o nome que a gente passou, perfeito? Vou colocar um texto para ela aqui, vai ser só o mar, beleza? E aí a gente clicar nesse botão, ele vai efetuar a soma, perfeito? Vamos colocar um foreground para ela aqui, vou colocar um roxinho, certo? Vou colocar um foreground, vou colocar um roxo, vou escrever o roxo mais perfeito, isso aí perfeito. Então está criado aqui a nossa caixinha, tem que lembrar aqui de empacotar, temos que sempre estar empacotando isso, perfeito? Então criamos a nossa caixinha para a resposta, agora a gente tem que criar o nosso botão para somar, perfeito? Temos que criar isso, esse botão de soma, perfeito? Então vamos lá criar esse botão. O meu coloca com o B, soma, perfeito? Que é o botão que a gente clicar, ele vai efetuar a nossa operação, perfeito? Ele vai receber aqui o nosso tk, só que agora vai ser o button. A gente quer criar um botão, certo? Esse botão ele vai receber aqui a nossa janela, certo? Vai ter um texto nele aqui também, certo? Esse texto aqui eu vou colocar também. Somar, vamos colocar um foreground aqui, vou colocar um roxinho. Perfeito, então criamos o nosso botão somar. O que que falta aqui agora, galera? O que a gente está faltando fazer aqui? A gente tem que criar uma ação para esse botão, certo? Olha o que clicar, para ele somar, ele vai executar uma ação, perfeito? Então vamos voltar aqui em cima para ficar organizado, vamos criar aqui as duas açõezinhas básicas aqui, certo? Então, eu vou declarar isso aqui, var, vou receber um tk, ponto, string, string var. O que que é esse string var aqui? Esse aqui é como se fosse uma ponte, certo? Uma ponte entre a nossa ação, que a gente vai criar aqui em cima, e o clique do botão, perfeito? É como se fosse uma ponte. Então vamos criar aqui as nossas duas ações, perfeito? A resposta é que a gente já pode estar puxando aquilo lá, ó. O que que a gente acabou de criar? Vamos estar puxando aquele comando, vou colocar aqui o test. Test. Test aqui, ponto, já puxa aquela ação, recebeu o nosso variable, recebeu o nosso var, perfeito, que eu posso apagar, não tem nada a ver. Então vamos lá, certo? E se a gente quiser, a gente pode colocar um... E aí